Oh, sometimes No Gamer Desire Z E olha só que foda é isso, pessoal Quando a gente atira de Magnum na cabeça dos zumbis Elas saem E começam a jorrar um sangue Pra cima, olha que louco O zumbi mesmo morto Vem andando nessa direção depois que ele cai no chão E aqui eles são bem Bem hardcore, hein, pessoal Não dá pra deixar chegar perto, senão A gente vira uma presa fácil deles Bom, eu tô aqui com o dono do servidor Meu amigo Noob, um grande amigo meu Ele me pediu pra mim mostrar o server dele aqui E as inovações que ele possui Uma delas é esse script aí que ele encontrou De atirar na cabeça dos zumbis Antes de perderem a cabeça Que nem o Herschel lá do Dalkindar, né Perder a cabeça E tamo aqui no centrinho de Los Santos Esse aqui é o hospital, tá bem modificado Bem no estilo apocalíptico E ele meio que deu uma modificada Quanto aos itens médicos Parece que não tem Magic Kit E sim o Self Blood Bag Que dá pra gente usar em nós mesmos Como o próprio nome já diz, né Self Self significa a si mesmo A si próprio Então vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Nesse mapa louco Ó, o cara já avisou pra mim Pra mim tomar um cuidado, né Não deixar de me agarrar Olha só, o cara conseguiu até virar Esse spread aqui, ó E ele tá pra subir até Vamos tentar subir aqui nesse spread E ver se encontra alguma coisa diferente ali nele Olha que foda, mano Vamos tentar subir de carro primeiro Nisso daqui Será que tem como? Ah, de carro não tem como Mas dá pra subir lá a pé mesmo, hein, mano Vamos dar uma escalada nesse prédio aqui então Vamos dar um nome de alpinista aqui E escalar essa porra, mano Vamos ver a visão que a gente tem de cima dele Olha só que foda E até o prédio maior do jogo tá muito checado Olha só Eles colocaram umas coisas a mais ali Pra dar um ar um pouco mais apocalíptico Tem um avião crachado ali, ó Um avião batido no maior prédio de Los Santos Imagina ficar camperando aqui de sniper, né, cara Já prevejo aí Alguns inscritos que Sabem jogar de vasilha De camper aí Usando esse prédio aqui pra camperar E matar os caras que vão lá pegar os magic kits, né, mano No hospitalzinho Olha só que foda, cara O louco, hein, véi Bom, pessoal Vou deixar o IP do seguidor aí na descrição do vídeo, tá Pra quem quiser entrar Se não me engano é a versão 1.4.5 do MTA Ou se não, 1.4 só Não sei Vamos ver pra mim Seguir ele ali, ó Bah, que foda, cara Dá pra pular até pro outro prédio ali, ó Será que eu consegui pular? Ah, consegui, ó Que foda, mano Vamos pegar aqui, ó A sniper Olha os zumbis tão lá embaixo, cara E tem bastante zumbi por pessoa, hein Vamos matar um aqui, ó Toma, fé da puta Outro também que já foi Ai, ai E ele falou que ele vai dar, né, um bônus aí Pros primeiros que começarem a jogar no servidor Todos, então, que trouxerem consigo aí Três amigos Vão ganhar uma tenda básica Que ele chama Que vai ter 100 itens de cada Então, tipo, vai ter 100 100 M4A1 100 SFD camo, né SVD camo 100.45 Que é Essa pistola aqui, né Desert Eagle modificada E Vai ter 100 coisas de cada Então, tragam aí Três amigos Pro servidor E ganhem aí Essa tenda Mocada no lugar que vocês quiserem Certo? Bom, vamos continuar, então Ele quer que eu mostre ainda Algumas outras coisas Que ele Acha legal aí Que ele fez Então, vamos lá Vamos no aeroporto agora E é isso aí Bom, pessoal Estamos perto aqui do aeroporto agora E olha só que foda Até motorista pode atirar, mano Haha Eu tô dirigindo aqui Eu posso atirar, cara E o passageiro também, né Mas Essa do passageiro Eu já sabia, mano Mas Do motorista, cara Que foda Vamos ver se a gente encontra Algum zumbi por aqui Vamos rampar aqui Bem devagarinho Pra não capotar Nosso bobcat louco aqui Eu quero ver um zumbi, cara Eu quero meter chumbo No zumbi, cara Olha só Hihi Que foda, cara E parece que tem como Atirar de PLW E de .45 Tá Como motorista Não tem como usar Arma pelona, não É só com essas duas aí Senão ia ser muito apelo, né, cara Tá louco Imagina eu colocar a Mi-4 Daí Nem ia ter graça, cara Esse cara se entra no carro E correr atrás das pessoas Pô, quero ver um zumbi, mano Quero ver zumbi Quero testar esse daqui Em zumbi, cara Depois a gente testa Vamos dar uma olhada aqui Nesse local que ele fez aqui Nesse acampamento militar, né, cara Olha só que massa E parece que os lutes não são poucos, hein, velho Tem bastante lute militar aqui Ele não quis Aqui tem um zumbi Ele não quis deixar o negócio pobre Ele quis um Um respawn de itens bem rico, mano Olha só que foda Os negócios caídos Ah, o cara tá Se empenhando bem no servidor, hein Vocês podem ver esse fadezinho aqui, ó, mano Esse aqui é um mod gráfico E nem tá lagando o meu Meu GTA, cara E olha que eu tô gravando ainda A água aqui também é melhorada E não laga Ah, o cara tá Tá fazendo um bom trabalho no servidor dele aí Ah, ali tem um zumbi, ó Vamos entrar no carro, vamos entrar no carro Não, não mata o zumbi Não mata ele Eu quero testar com o carro, mano Eu quero testar com o carro Aqui, ó Aqui Hihi Ai, que foda, cara Imagina fazer isso no Splayer, meu Ah, que sacanagem, né Chegar de carro assim E metralhando as pessoas Hihihihi Ai, ai Então vamos aí, pessoal Na próxima localização agora Estamos aqui agora, pessoal No aeroporto abandonado Que tá com um ar muito mais louco Olha só Não tá com um ar desértico Tá com um ar um pouco mais Meio que florestal, assim Com muita árvore Olha só que legal, mano Tá até verde aqui as gramas Não sei se a gente tinha visto De ficar verde, tá ligado Agora o cara teve Teve uma certa criatividade Por colocar essas árvores Ficou bem legal mesmo, hein Tirou o clima De deserto aqui Do aeroporto Agora vamos ali Para a área 51, então Nesse meio tempo Eu queria agradecer A cada um de vocês aí Que compartilhou o último vídeo De imitar DayZ E aproveitar, né E mandar os salves aí, então Para quem compartilhou O meu último vídeo Para quem não sabe Quem compartilhar Os vídeos de imitar DayZ Num próximo vídeo de imitar DayZ Vai receber o meu salve Certo? Mas que Para que isso aconteça certo Você tem que curtir Minha fanpage E tem que compartilhar O último vídeo que eu postei De imitar DayZ, tá? Como eu vou postar Esse daqui, então Hoje Vocês vão lá Minha fanpage Curtam ela Compartilhem este vídeo Em modo público No Facebook de vocês Que no próximo vídeo De imitar DayZ Vocês vão ter o salve De vocês garantido Beleza? Então Vamos mandar um salve aí Para o pessoal Que compartilha o último vídeo Mandar um salve Para o Rafael Aleixo Ademir Silva Miguel Marciano Igor Silva Guilherme Tavares Camacho Henrique Santos Ryan Matheus Igor Cardoso Gabriel da Silva Schneider Joel Júnior Marcel Vieira Yuri Matheus Rubens Manganelli Leonardo Furtado Kaique Santos E Kevin Walker Acho que esse tempo Já foi o suficiente E como a gente pode ver Aqui a Sinkum Também está bem Vegetalizada Cheia de florestas Bem florestada Melhor dizendo Vegetalizada Olha onde eu estou Com a cabeça Falando vegetal Está bem florestada Cheia de árvores E é isso daí então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Já sabem Deixem aquele joinha Compartilhem o vídeo Adicionem também O vídeo aos favoritos Para me ajudar ainda mais Na divulgação O seu joinha E o seu favorito São muito importantes Para mim E é isso Muito obrigado a todos Vou deixar o IP do celular Na descrição Entre, chame seus amigos Ganhe uma tenda Básica Cheia de itens E se divirta Até mais Um grande abraço E fomos Tchau 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 Tchau